Praticamente vou ter que enfrentar os três de uma vez só. Vou usar... Estratégie. Estratégie do grego. Estratégie. Estratégie do grego. Estratégie. Estratégie. Ajeita aqui. O bom é que ele deixa criar mais de um usuário aqui. Quer que eu crie um novo usuário para começar do zero ali nesse jogo aí? Não sei o que sabe, mas a minha é diferente. Eu ia criar agora, mas se quiser a minha é diferente. Tem um jogo legal que estava jogando de celular ali que eu fiquei meio viciado mesmo. Qual? Metal Revolution. O que que é? É um jogo de robôs. Lembra aquele filme gigante de aço? Sim. Pelo menos naquele estilo ali. Tu luta com os robôs. Disseram que tem um Final Fantasy agora no celular também, né? Tem, tem. Eu não sei qual que é agora, mas... Eu jogava um Final Fantasy muito tempo atrás. É não, mas de sério, é que esse que lançou agora tá... Tá o bicho. Esquirmish. Esquirmish. Esquirmish tá aqui. Qual é que vai fazer aí? Não, eu vou ter que entrar na sua partida não. Esquimish. Esquimish. Tem um time set to invite only. Eu can change set to invite only. Eu can change set to invite only. Eu can change set to invite only. Beleza. Mas tu pode me chamar lá por aquele Windows G lá do... Esquimish. 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 Fr cert bi. Mas cu. Deus... EM T shim. Emm. É né. Só num meio pra mim. É né. Bom tipo de um primeiro. Deixa eu ver Oi Tô conectando Beleza, tô indo na casa aqui Falando não ir na casa, eu vou ir na casa Ah, é Road to open Tô aqui Beleza Ele se abaixa, ele corre pra fazer alguma coisa assim O B aba... Ah tá, o B não O bom é que eu posso dropar arma pra ti também Deixa eu trocar as roupinhas aqui Eu tô com uma máscara e tá tudo embaçado Não tô afim de ler nada É, te dizer que eu tava lendo no início Depois eu... Dei uma desistida de leves Duralina shot Esse é aquele esquema que eu te falei que É como se fosse uma reanimação Vou pegar tudo aqui É, vai pegando E uma coisa que vai fazer bastante falta No início é o... Proceed Que eu parei de pegar Aí daqui a pouco... Já pegou aqui? Como é que cadê? Como é que equipa? É... Inventário Daí tu vai na arma, tem ali ó... É... Cargaço Cargaço Pra tu adicionar no Attachments Aí tem um... No teu jogo vai ter uma parada pra tu... Pra tu adicionar... Pra tu mexer no menuzinho de itens Vai poder pegar a arma primária ou a secundária E mais dois itens Aqui é o I É o I É o I O I é o que? Inventário Ou é o... Inventário 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 Tá skill Tá com... Já tá com tua skill aí É, a minha skill tá meio bagunçada agora Que pequeno tech É... Lá no tech Onde tem uma máscara ali É a segunda Com dois níveis tu já habilita Abri Não, peguei já o que eles queriam que eu pegasse Que era o taco de baseball Nossa Xícara de aço Ah não, foi Pô, tenta acertar só pra ver se é certo Ó, xícara acerta acerta Dá uma tacada desse em mim só pra ver se pega Ah, em ti? É Acertou? Não tenho Não Não E aqui no lustro Ah... esse cara Esse cara aqui soundtrack O que que eu vi? Oh lustro Ahahahah Apareceu munição aqui pra ti? Já Ele falou eu vou pegar alguma coisa aqui, eu peguei já Tinha um robozinho aqui, não tem um robozinho aqui no chão Uma aranha É, eu queria testar se... Tem coisa aqui no chão, tem uma pistola aqui Que munição que é essa pistola aí mesmo? Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui, não tem? Não, não tem Vamos ver Pistoleta É a Moller, é a Moller Moller Tá, eu vou soltar um pouco de munição pra ti Eu já não tô usando muito ela Três Ué? Eu vou botar no três, não foi? Não, tu tem que equipar ela, tu tem que ir nela, lá no inventário Na aba das pistolas E tu vai apertar um botão que tu adiciona ela num... Vai botar a Tati Não, não é a Tati, é... Pra adicionar num slot lá, vai tá escrito E aí, HBX, beleza? E aí, Bru, beleza? Tem mais escrito pra ti Valeu pelo follow E aí, como é que eu vou fazer aqui? Aqui ela tem que botar um slot Essa arma de porrada a gente vai usar? Quanto a robô? Usa Cara, eu não usei Ah, o 1 é o mapa? Sério? Caralho, tem 600 de tiro? Não, é que eu te dei 600 Então, tu tem 600 de tiro Salve, Diogo, beleza? Tinha 900 Caralho Só isso? É porque depois de um tempo tu para de usar a pistola Eu quero botar em outra coisa A pistola, só dá pra botar pistola ou taco Isso, é porque ela é sem pudaria Então, eu vou ficar com a pistola Aí, na primária, vai ser a arma grande Salve, salve Salve aí, obrigado pela... Por comparecer Falando nisso, falando nisso Caralho, que susto Aparecendo o Warzone com os barulhinhos Salve, Bru Beleza Deixa eu ver aqui O que eu peguei aqui? Olha, tá mandando eu Ah, não pula Ah, podia pular, hein Pode Pula, pô, vai pro telhado aqui É isso que eu queria fazer Ah, foi Só que a uma certa altura Que o light se quebra Pula aqui no gramado Mas já vamos dar de cara com Eita, tem coisinha na frente Com o robôzão? Tu entendeu esse negócio Que aparece na visão ali Que é pra detecção? Não, aparece alguma coisa Apareceu pra mim Não, pra mim não apareceu nada Como se tivesse algum robô olhando pra gente Tem... Au É, pelo que eu vi aqui No início Tu pode pegar e eu pego em seguida Aqui tu já pegou, né? Já É, então eu consigo pegar também Tem mais Missão de ponto 32 Cara, tem 600 de ponto Só de boa, né? Só de boa Conhecendo esse jogo novo aqui Chamado Generation Zero Que tem no Game Pass Vamos pegar o carro dele Vamos tirar esse corpo Não é uma mulher Mas é dura Não dá, não cabe Me detectaram É, viu? Cadê? Engraçado, apareceu um pouquinho Sumiu, né? Agora detecção de novo Ali, tem ele, tem ele Atirando no... Cadê ele, cadê? A gente tem mais gente ali vindo Tem aí, são dois robôs Tem aí, são dois robôs Não estou tentando, né? Tem um pra cima e tem um no pra cima Tem um pra esquerda, viu? Como é que tá? Acho que destruiu o outro Tem mais um? Como é que usa vida nesse birosco? Tem um botão específico? Peraí que... Nossa, eu dei uma bugada aqui agora Apareceu pra eu ler uma coisa Vou cair, eu vou cair Aí Tu consegue me reviver? É não, quando é dupla é mais... Eu vou lá no robô Não é terror, ele é de robô Ele é de sobrevivência Os robôs muito loucos Ué, tem mais ainda Não, só dei os tiros mesmo Só pra... Só pra dar um susto no robô É que ficou detectando aqui no domingo Tem mais um aí, ó Tá vindo aí, tem mais um Pra frente tem mais Eu acho que é desse robô Que ele tava morrendo Será? Se tu quiser... Cara, o medkit é a única coisa Que eu não tenho muito Se tu tá com quantos aí? Não, nem por mim dá Pra equipar ele Em algum botão É, então Tu vai nele E vai aparecer o mesmo botão Que tu usou pra equipar arma E vai dizer pra tu equipar em uma das... Hummm Vou botar então Tipo, é uma cruz É uma cruz de quatro coisas Pode equipar quatro coisas lá Vou botar o sete Ah, no teu aparece o número? É, o meu é o computador, né? Vai ser o quatro É que o meu é uma cruz Tipo a do... Do joystick aqui do controle Aí pra cima eu escolho uma coisa Pra direito eu escolho outra Posso escolher quatro coisas Não pode escolher mais Ele recupera a vida inteira? Não, é ó De pouquinho em pouquinho É que tem um medkit Standard Que ele recupera mais Um... Aqui tem robô aqui na frente, ó Ô, caralho É que bugou o mouse aqui Ah, ele tem tela... Ele tem terceira pessoa Eu nem sabia Tem? Pra mim não tem Mas apareceu Eu fiz alguma coisa e apareceu Beleza Follow the road to look for safe place Ixi, tem mais um robô aqui da frente Aqui, ó Cara, tá pare... É... Nossa, tá parecido mais robô do que o normal Pô, não atirei ainda que eu quero trocar uma arma aqui Rapidinho Ele aí, ó Tá vendo ele ali, ó Como eu marco isso aí? Não sei... Pior que eu não sei Deixou... Pode... Fala aí Lá, ó... Tá vendo? Aham Loucura, loucura Vem robô Caiu? Caiu, né? Aham Uma coisa que tem que ter bastante é o medkit, cara O que mais faz falta de mim Não dá pra construir isso, né? Não consegui... Não cheguei nessa partinha Pô, tinha umas casas ali pra esquerda, cara Pra cá? Como é que tu olha o teu mapa aí? Meu M Aqui, ó Na esquerda Tem uma safe house ali, inclusive Tem duas safe house ali Não é essas casas aqui da frente? Que a gente tava? Ué Ah, é aqui, ó Vê se aparece a marcação pra ti, o 2 Aparece Vamo lá É uma coisa que a gente não olhou ainda Vamo lá, então Mas tu quiser ir na missão direto Que aí eu acho que quando for na missão Não, tá, é pra Xbox Ô, Bru Tá, é pra Xbox também O Thiago que tá jogando aqui comigo Ele é Xbox? Que é uma Generation Zero Quantos que é o tamanho do Xbox, Tchung? É... 52 52 GB Mas o meu é o X Não, é o mesmo, é o mesmo no jogo, na real É o mesmo tamanho, ó Ele não é otimizado, ele é só... E o Crossplay, ele começou agora Ele não tinha Ele começou quando entrou no Game Pass Que aí os caras lançaram uma... Lançaram uma atualização Do Crossplay Junto com a entrada do Game Pass Não dá pegar carro? Não dá, né? Não dá, velho Só bike É grandinho, né? Olha, é um pouco Após a pouco Ô, caralho, ele deu errado É melhor dar uma olhada e se é 52 mesmo Que eu acho que... Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Baixou o Forza 5 Eu tenho que baixar ele pra jogar um pouco Pelo menos o Forza, pelo menos uma vez Não joguei ainda Não joguei ainda o Forza O meu eu baixei o... O Age of Empires 4 80 e poucos giga Dá pra abrir isso aqui não, né? Não Algumas dá, mas isso aqui não dá Tem que ter uma porta na lateral Não tem nada A minha versão aqui é aprimorada pro One X Eu acho que a versão pra Xbox One Ou é a versão da pessoa aí que tá perguntando Pode ser que seja a menos Ah, é Pode modificar por causa do gráfico, né? É pior, acho que a textura é maior Então O pacote de textura Tá, a gente tem que ir ali no vermelho, né? Vou marcar lá Place É, o Forza... Não joguei o Forza, não Nenhuma vez Santuário A gente vai pro santuário É Oh, vou te falar uma coisa, velho Tá aparecendo mais robô do que o normal É, porque também Porque eu meti o tiro já no começo Já do bagulho Quando eu come... Ah, pode ser que eu ter ido mais quietinho Putz, acho que eu meti uma munição full metal Alguma coisa Essa é melhor Fica aqui na frente Já me viu Ai, caralho, pode ver Dei tchauzinho Já era Tô ouvindo barulho Tô ouvindo robô ainda Tem mesmo Não sei onde tá, mas tô ouvindo Tem um first shade aí Não sei se é a mesma coisa pros dois Isso que eu queria saber também Oh, tem uma bike aqui Bike de Chernobyl Oh, dá pra chutar a bike É, essa aqui não dá pra arrumar Só dá pra pegar na maquininha O cara se contenta com pouca coisa Eu tenho que jogar o Forza Eu não joguei nenhuma vez Não joguei nenhum Forza, na verdade Até hoje, eu achei muito bonito o jogo Mas nunca joguei Sério? Nunca joguei Eu joguei sempre Gran Turismo Ah, sim Eu jogo desde o primeiro Forza O Motorsport O Horizon Eu não tinha jogado dois Mas eu peguei agora Tem Ó, tem uma casa pra fazer aqui Tem mais bala aqui Ponta oca É 32, né? Tu não tá usando 32 Até tá ali Só que eu tô usando uma Magnum agora O Magnum é bom Será que é onde tu conseguiu a arma? Cara, é... Uma carta Que isso aqui? Ixi, meu Deus Estão umas línguas muito loucas Ah, se fudei É, morri é uma missão Depois eu vejo como é que faz Ah, pra mudar a missão É lá no log Aham, é Me peguei outra missão ali Os caçador, não sei o que Estão em Estocolmo Eu tenho que jogar o Forza Baixar ele uma vez Se quiser O cara dá uma brincada Na verdade o Forza É o massa do Forza Lógico que tem que fazer uma grana Pra ter carro e tal Mas o massa do Forza É por ficar dando banda na cidade Fazendo uns pega aí Se pegando com a galera Mesmo sem objetivo Ele é legal A gente tá vendo o robô lá na frente Tá vendo? Lá, ó Ela tá vindo pra cá Ah, tem três Se for abaixadinha Eles não Dá pra Acho que dá pra entrar na igreja Sem detectar também É só vir bem pela esquerda Eu não lembro onde é que é a porta Ah, não tem uma porta Bem na frente Ah, eu quero meter bala neles Mas pelo outro lado tem também Eles tão jogando fogo parece Não tão jogando fogo Peraí que eu tô respirando meu life Não é isso A gente tem que tá se pegando Aquilo ali é um O negócio de verificação deles Mas é o mesmo robô que a gente tá matando? Acho que é o mesmo É o mesmo? Vamos ficar aqui atrás Pega o da esquerda Ele começa a tirar na esquerda Pega o da direita Já Depois a gente só Concentra o fogo O negócio é se pegar, né? Pronto Peraí que eu Ah, tem quatro Tem quatro, hein? Quatro? É, acho que é quatro Tem dois na direita Eu tô vendo dois na direita É, são quatro Ó, já me viram Bora? Então dá Vai Foi Cadê o outro? Cadê o outro? Não tô vendo Opa E aí, com sex Beleza? Beleza, tranquilo Estamos em dois aqui O O Bruno falou que tá em 59 gigas O dele É, então é a mesma coisa Como é que eu fiz aqui? Como é que eu fiz aqui? Valeu com sex pelo follow Não sei A gente não sabe jogar nada Com sex A gente tá aí brincando Só que Comecei a jogar agora Nunca joguei esse jogo Dá pra abrir essa casinha de madeira Tem uma nota aqui Essa aqui é a tua primeira Safe House Olha, é a segunda Olha o chapéu Olha o chapéu Aqui Aqui Agora a decisão vai ser tua Eu tenho um monte de coisa sobrando aqui na caixa Mas se tu quiser Consegue se quer entrar também aí O que tu se acha? Pode colocar Tem que me adicionar lá Nem sei como é que adiciona no Game Pass aqui É bem a verdade pra você Beleza Falou Bruno Descanso aí pra vocês Quem entrou na raiz também Valeu Muito obrigado aí Valeu E a presença E pelos follows Follows Peguei um rádio O rádio é aquele esquema que eu te falei Vou guardar esse porra aqui Olha tem uma mochila escondida Valeu Daqui a pouco vai começar Aparecer umas armas aí Se tu mais quiser Eu tenho 12 Deixa eu só adicionar o cara aqui Onde eu adiciono ele? Nem sei onde eu adiciono ele É no Game Pass né? É lá naquele Windows G lá Windows G né? Porque é diferente né? Não tem um adicionar no Game Pass Tem que adicionar No Windows G né? E no Windows G ele aparecer Eu acho que eu adicionei Não tenho certeza Eu acho que eu te adicionei aí Consex agora Não sei se eu adicionei Vamos ver Entra no jogo aí Eu vejo se consigo te chamar A gente tá no Discord Tem que passar o teu Discord Ah é É Pera aí O que eu vou fazer pra adicionar? Parece pra eu passar o meu Discord Passa no Mando Discord Ah tem um comando aqui Ou manda um link Eu tô pegando um monte de sapato Não tem diferença esse sapato hein? É tu pega a saia Tu pega um monte de coisa Saia eu quero hein Tem umas roupas O que que é isso aqui? Sei lá Fazer roupa? Como é que? Ah menos um de visibilidade Como é que eu faço? Eu não entendi Entendi bosta Agora que eu ganhei a conquista Agora que eu ganhei a conquista Poxa faz 200 horas Que eu matei a máquina Ó vou mandar aquilo pra ti no Discord Porque se eu abrir um navegador aqui no PC Vai travar a minha live Beleza Uh tem uma doze aqui Ah doze eu acho que eu tenho um pouco de munição Ele já voltou Seu automaticamente Já? Já Já Na principal Cara esse cara corre muito desesperado né? Que loucura Tem uma coisa embaixo do chão Que eu vim pra ele achar Tá em cima Tô em cima Tô em cima Ah é aqui O que é isso aqui que tá escrito? Nem sei o que tá escrito aqui Ó vou tentar te chamar o O Consex Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui Como é que eu chamo Multiplayer Nossa meu cara tá pesado Já tá no Xbox? Aqui ó Tô chamando Clayton Tu mandou no meu Discord? Isso Na Em privado ali Chamei o Consex Deixa eu te mandar Vou pegar aqui o Discord Ó te mandei esse Discord aí ó Quando tem a entrada Tu avisa Beleza Tô aqui embaixo Aqui na maletinha vermelha Aqui eu achei um silenciador Que eu já tenho Vou soltar pra ti Eu não tô te vendo Aqui cima Eu subi uma escada De lado É eu tava aqui em cima Ah dá pra reciclar uns bagulho Aqui A arma Só que é silenciador de rifle né? Ah eu posso É tu consegue criar umas coisas só que eu acho que tu tem que achar a planta né? E vai ter que aprender pra mim Comer o seu bagulho É Eu não consigo puxar Tiago? Não né? Puxar o que? Puxar ele Puxar ele Ele tá lá no State of Decay 2 Tem que puxar ele Ah já tá? Peraí que eu chamo ele Puxar ele pra live aí No Discord eu não consigo Ah deixa eu ver aqui O UD O UD O UD O UD O UD Opa Beleza Beleza É de rifle esse aqui né? Enquanto eu não tenho É o silenciador de rifle Conseguiu chamar ele pra partida? Já chamei já Não sei se apareceu já Mas já chamei Aham Apareceu pra mim Eu já aceito aqui Tu achou uma arma que tava aqui em cima? Achei uma 12 Mas já tá entrando já Espingarda véia Nossa Espingarda também é muito véia Coitado Será que tu vai respawnar o Consegui? No começo Ou talvez no último Segui onde que eu tava Não não Tu tá aqui ó Tu tá aqui na igreja Juntou aí Não é igreja Eu não sei o ponto mais perto Eu não sei se teu som tá duplicado Ou se tá 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 duplicado Só não tava vocês aqui só Multiplayer Daí vamos dois e Multiplayer Pronto Pra mim não tava Porque eu já tinha Meio que Acho que eu tinha baixado Tudo Tá jogando esse jogo Há quanto tempo? Cara Juntou Duas e três vezes E Duas e três vezes Do começo de novo Nem senti essa primeira É que tem foguinho Tá muito alto o barulho Como assim? Ah Vai Aperta ESC Multiplayer Você aperta em mim E aperta Multiplayer É Multi Daí Player Daí Aí É É Tipo assim ó Nesse jogo O comp dele é assim ó Tá ficando surdo